Novilã News, resumo de novelas. Flor do Caribe, capítulo 134. Dionísio convida Candinho para almoçar em sua casa. Maria Dília permite que o filho encontre a família de Dionísio. Dionísio pede a Esther que faça uma matéria, enaltecendo sua atitude em reconhecer Candinho como filho. Alberto parabeniza o avô por sua encenação durante o almoço, mostrando seu falso amor por Candinho. Duque avisa a Rodrigo que ele precisa se casar com Amaralina. Quirino e William se emocionam ao encontrar Doralice.